O seguinte, você está procurando um cursinho pré-ENEM gratuito, de qualidade, para poder se preparar, está aí no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, já vislumbra o ENEM como uma possibilidade de ingresso no ensino superior. Eu vou, óbvio, fazer uma propaganda para você, mas sem muita demora, sem muita enrolação, eu vou mostrar para vocês o cursinho pré-ENEM gratuito da UNINTER. A UNINTER, para quem não sabe, é um dos maiores e melhores, porque nós somos IGC-4 há muitos anos já, instituições de ensino superior privadas à distância do Brasil, tá? Você pode pesquisar na internet aí, você não vai, não estou mentindo, estou falando mentira. E essa instituição, a UNINTER, ela tem para vocês um pré-ENEM gratuito, com mais de 380 aulas gravadas para você se preparar e estudar com a UNINTER. Eu ainda não vou mostrar porque eu quero que vocês me ouçam um pouquinho, é rápido, eu não quero tomar muito tempo de vocês. A UNINTER é a marca mais lembrada em educação à distância do Brasil, por nove anos consecutivos. Temos alunos com as melhores notas do ENAD no Brasil. O nosso sistema de aulas, o Univirtus, totalmente gratuito para você. Aulas, conteúdos e tudo mais aí para você utilizar, para você fazer. São mais de 380 aulas gravadas, conteúdos das últimas provas, exercícios por disciplina, resoluções dos últimos exames. E esse ano, o ano de 2021, para datar o vídeo, né? Para quem, de repente, ano que vem, esse ano haverá aulas, aulões transmitidos para todo o Brasil, ok? Para você ir bem, não só no cursinho, mas na redação também. Vamos lá, vamos lá. Vou mais dois minutos para vocês me ouvirem falando, tá? Só ressaltando, o curso é gratuito, não tem que pagar nada. Óbvio, né? Nenhum almoço é de graça. Você vai vir aqui, colocar os seus dados, ganhar acesso a todo esse conteúdo de extrema qualidade, mas vai deixar os seus dados. Você aí, que é estudante do ensino médio, já deve ter ouvido um professor seu falando, se ele não falou, por favor, né? Que na internet nada é de graça. Você tudo, hoje em dia, tudo são dados, né? Inclusive, nós temos o curso de análise de dados. É um excelente curso. Mas vamos lá. Vou abrir a tela aí, ó. Você vai digitar lá no seu Google, o Ninter.com barra Enem. Vai abrir essa página aqui para você, ó. Pré-Enem, o Ninter 2021, grátis. É gratuito. Gratuito no sentido de você não ter que gastar dinheiro. Ah, mas eu... E aqueles outros e tal? Outro eu não conheço. Eu conheço a Uninter. Você vai vir aqui, ó. Inscreva-se para aulas online, ó. Vendo? Inscreva-se. Clicou aqui, vai abrir uma outra página, que é da coordenação de extensão em assuntos acadêmicos da nossa instituição. Tem aqui algumas informações, tá? O objetivo geral, o objetivo específico. A carga horária do curso, 400 horas de aula. Não tem certificado, ok? Se você ver aqui um corpo docente todo muito, muito qualificado, pode procurar que vocês vão encontrar excelentes referências sobre esses professores todos. E aí você vai vir aqui em cima, adicionar ao carrinho, beleza? Vai preencher aqui, como sendo um novo aluno, né? Um novo cadastro. Faz o teu cadastro. Efetiva a compra do teu curso. E começa a estudar de forma gratuita com a Uninter, a maior e melhor instituição de ensino à distância do Brasil. Olha lá que bacana. Uma preparação total. 100% online, na tua casa. Não precisa cair em papo de guru. Não precisa buscar coisa no Instagram. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Ainda mais se você é um estudante aí da educação pública. A gente sabe como que é. Não tem esse suporte todo. Vocês vão encontrar aqui uma possibilidade muito legal. E quem sabe não se torna aluno Uninter, né? E se pensarem em se tornar aluno Uninter, é aí que entra a minha propaganda. Pense aqui, ó. Aqui, aqui. Pense em fazer aqui no Polo Uninter de Astorga, tá? Nós estamos aqui de braços abertos pra atender todos vocês que queiram estudar aqui conosco. Valeu? Gente, um abraço. Se inscrevam. É gratuito. Não tem taxa. Não tem nada. A única coisa que eu peço é, se você se inscreveu, gostou, foi bem, deixa em curtir, se inscreve. Eu quero fazer o canal crescer pra sempre estar trazendo coisas novas aí pra todos vocês. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.